Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Nosso papo hoje será sobre política, sobre também justiça e sobre os 10 anos da Operação Lava Jato, que exatamente esta semana está completando a década, a sua primeira década desde que a operação iniciou lá em 2014. E para entender melhor o que aconteceu ao longo desses 10 anos, qual que é o legado da Operação Lava Jato e qual o futuro da luta contra a corrupção no Brasil, temos o prazer e a honra de ter conosco hoje nos estúdios aqui da BMC o procurador e chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol e também, claro, ex-deputado federal, mas vamos falar também sobre isso. Deltan, muito boa noite, é um prazer ter conosco aqui no BMC Talks. Olá, Carlos, é um prazer enorme estar com você e com vocês na BMC Talks para falar sobre Brasil, política, combate à corrupção e como a gente pode construir um mercado mais saudável que estimule a livre concorrência e não uma concorrência viciada como aquela que a gente viu sendo revelada por meio da Lava Jato. Pois é, Deltan, 10 anos de Lava Jato, a operação que você encabeçou na parte da acusação de fato da Procuradoria descobriu o maior esquema de corrupção da história do Brasil e, quiçá, do mundo também, que envolveu a maior empresa brasileira que era a Petrobras. A Petrobras foi epicentro da Lava Jato, mas muitas outras empresas, inclusive muitas listadas também na Bolsa de Valores também estavam envolvidas, muitas empreiteiras, por exemplo, estavam envolvidas na Operação Lava Jato, Petroquímicas, como a Braskem, entre outras. Após 10 anos do começo da operação, o que ficou, o que sobrou da Operação Lava Jato? Qual o legado que você percebe que permaneceu na sociedade brasileira e que vai permanecer nos próximos anos? Carlos, eu vou responder a tua pergunta. Eu só queria começar falando diretamente com o pessoal do mercado, porque o que a Lava Jato revelou, vamos lembrar o que ela revelou de verdade, não foi um esqueminha de empreiteiras com alguns órgãos do governo, não. Ela revelou o modo como funciona o capitalismo de cão padril brasileiro ao longo de 500 anos. Ela mostrou que os poderosos do Brasil, as pessoas que são as donas do poder do Brasil, e o Brasil, infelizmente, tem donos do poder, que sempre se colocaram acima da lei, seguiam corrompendo, desviando dinheiro público, roubando a sociedade brasileira, naquilo que o James Robinson e o Daron Assimogro, no livro, Por que as Nações Fracassam, que é o livro de cabeceira de grandes executivos no mundo ao longo dos últimos anos. Muita gente leu esse livro. Eles escrevem que a grande âncora do desenvolvimento econômico das nações é um extrativismo. Acontece quando elites formam um capitalismo de compadril, extraem riqueza da sociedade, roubam a sociedade em benefício delas mesmas, ingestam a alternância de poder, tanto na área econômica, os pequenos não conseguem crescer, não conseguem crescer por inovação, que eles chamam de inovação destrutiva, não conseguem, eles são empurrados para baixo, claro, eles corrompem o poder político para ajudar eles, e os novos políticos não conseguem ascender, porque eles criam regras, barreiras para a ascensão de novos políticos. E a gente vê uma imensa barreira hoje, que é o fundo eleitoral bilionário que foi criado. A gente pode falar mais disso depois. Então, o que a Lava Jato revelou é um mega esquema que atrasa a nossa economia, atrasa o nosso desenvolvimento, que corrompe o livre mercado, que engessa o bom desenvolvimento do país. Isso que a Lava Jato revelou. Certo, como nós estamos 10 anos depois? O que a gente tem de legado da Lava Jato, como você bem perguntou? Em primeiro lugar, nós temos hoje uma prova do que existiu no Brasil e do que existe no Brasil. Antes, a gente ouvia falar do monstro da corrupção brasileira, de que existiam vários órgãos públicos envolvidos em corrupção, mas eu não acredito em teoria da conspiração. E qual é a minha vacina? Qual é o meu antídoto, o meu anticorpo contra a teoria da conspiração? É não acreditar em nada sem evidência. Mas estava lá. Só faltava evidência. A Lava Jato trouxe evidência, a prova de que isso existe. Existe o monstro da corrupção. E você nunca gera um tratamento de um problema de saúde, de qualquer problema financeiro, se você não tem um diagnóstico do problema na empresa, na sua saúde. E o que a Lava Jato fez foi o diagnóstico. A gente ainda está pendente de um tratamento adequado para essa doença que a gente descobriu, que é essa macrocorrupção. Mas você avançar no diagnóstico é um imenso avanço. Além disso, a gente trouxe de relegado uma recuperação de bilhões de reais, como nunca aconteceu. Uma mensagem de que nós precisamos, no Brasil, do império da lei, colocar aqueles donos do poder que estão acima da lei. Nós precisamos trazê-los para baixo da lei. Estabelecer de verdade um Estado de direito. É isso que traz previsibilidade jurídica, segurança jurídica, para que as pessoas possam investir, seja o brasileiro que acumulou legitimamente dinheiro por meio das suas empresas, dos seus negócios, para incentivar ele a criar um ambiente propício para ele investir, seja para o investidor estrangeiro entrar no Brasil. Nós precisamos ter esse império da lei em relação ao qual a Lava Jato nos deu um gostinho do império da lei. Mas a Lava Jato renovou a esperança porque ela nos mostrou que é possível, sim, fazer esse monstro da macrocorrupção sangrar. E, por fim, a Lava Jato propiciou um ambiente favorável ao engajamento político maior. Hoje todo mundo sabe qual é o nome dos ministros do Supremo e o que eles fizeram no verão passado. Isso não existia em 2014. E esse é o único caminho da transformação. É por meio da política e do engajamento do cidadão. Muitas coisas que você colocou na mesa, vamos tratar de todas. Só para a gente entender um pouco, relembrar para o nosso público, porque, afinal, passaram 10 anos, há uma geração de brasileiros que era muito nova, muito pequena, quando a Lava Jato começou. Eu já estava no jornalismo na época, me lembro claramente quando, no começo de 2014, na época que eu estava na Veja, a gente começou a cobrir a Lava Jato, aquela capa da Veja, da estrela vermelha com a Petrobras também, com o petróleo, sangrando o petróleo. Agora, como tudo começou? Vamos dar uma relembrada rápida, Deltan, porque foi um mero acaso, foi justamente um posto de gasolina lá em Brasília que tinha o Lava Jato, de lá o nome da operação, e teve o doleiro Alberto Youssef, que foi o primeiro delator, de fato, foi a pessoa que mostrou o caminho das pedras, desse grande esquema de corrupção. Mas foi só isso? Foi tão rápido assim? Um delator começou e desmoronou o inteiro castelo de cartas? Ou teve algum gancho que, 10 anos depois, ainda não está muito claro para a opinião pública que aconteceu e que deu esse estopim para a Lava Jato? Você me fez um desafio aqui, né? Vamos falar da Lava Jato numa casca de nós, em dois minutos. Vamos resumir o que foi essa operação em dois minutos. Essa operação começou com uma investigação sobre doleiros que lavavam dinheiro. O foco central era crime contra o sistema financeiro e crime de lavar dinheiro. A partir dali, de uma das quatro organizações criminosas que lavavam dinheiro, especificamente, a partir da investigação de Alberto Youssef, se descobriu um vínculo com o Paulo Roberto Costa, que era um ex-diretor da Petrobras. Nós investigamos mais a fundo, comprovamos que ele tinha desviado coisa de 20 e poucos milhões de reais e isso já era um dos maiores casos em que todos nós tínhamos trabalhado na nossa vida. Poucos procuradores vão trabalhar num caso de corrupção envolvendo mais de 20 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas nós não imaginávamos o que estava por vir, porque conforme a gente fez um cerco probatório em relação ao Paulo Roberto Costa, chegou um momento que ele entendeu, porque a justiça estava funcionando, que a melhor alternativa para ele era fazer um acordo de colaboração premiada. E quando ele vem, ele diz, olha, nesse contrato que vocês me acusaram, realmente existia corrupção nesse contrato dessa empreiteira X aqui na Petrobras. Mas não era só esse contrato. Eram todos os contratos dessa empreiteira. Não era só essa empreiteira. Não era só na minha diretoria. Era em outras diretorias. Não era só essa empreiteira. Eram todas as empreiteiras. E vou dizer para vocês que é assim que funciona em todo o sistema político, porque isso é comandado a partir de políticos e partidos e não existe razão para eles fazerem isso na Petrobras e não fazerem em outros órgãos. E aí a gente passou a montar o quebra-cabeça. A gente já tinha a imagem agora do quebra-cabeça. E a gente passou a montar, procurar as pedras e encaixar. E a gente descobriu corrupção na BR de Servidora, na Eletrobras, no Ministério do Planejamento, na Caixa Econômica Federal. E a gente, quando chegou a Odebrecht, ela falou, olha, eu corrobo todos os estados e praticamente todos os órgãos públicos onde a gente atua têm corrupção. E ela indicou uma empreiteira, 415 políticos de 26 diferentes partidos. Quase um terço dos senadores, quase um terço dos ministros de Estado e quase metade dos governadores daquela época. Então nós tivemos aí um boom, uma explosão, mostrando o tamanho e a realidade do monstro da corrupção brasileira. É claro que a Lava Jato avançou tanto e tão rápido que uma hora o Supremo decidiu pôr das asas e tirar a parte dos quebra-cabeças de onde estava funcionando a montagem do quebra-cabeça. Aí a gente ficou basicamente com a Petrobras, avançou, fez a nossa parte, mas ele sabe que o ambiente de combate à corrupção não é propício no Brasil para que outras sementes lançadas de investigações pudessem germinar, crescer, prosperar e frutificar em favor da sociedade. Ou seja, foi suficiente, um pequeno estopim, quase um mero acaso, destino, um delator da Petrobras para descobrir um sistema podre, um país inteiro que estava podre de corrupção em todos os seus âmbitos. E agora você falou justamente, falta a terapia, falta a cura para essa corrupção. Agora que se esperava que as empresas pagassem, os seus diretores também fossem presos e cumprissem as suas penas, estamos vendo no Supremo Tribunal Federal ministros do Supremo suspender multas bilionárias, estamos vendo condenados a mais de 300 anos de prisão, como por exemplo o ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, que estão soltos e curtindo a boa vida carioca, estamos vendo até empresas e empreiteiras que estão se reunindo com o governo para tentar renegociar mais de 8 bilhões de reais de multas no âmbito da Lava Jato. Após 10 anos, vocês da Força Tarefa da Lava Jato, você que encabeçou a Força Tarefa, estão com o amargo na boca? Qual é a sensação que vocês têm e vocês acham que voltou tudo como era antes? A sensação nossa, Carlos, é de indignação e é de revolta. Porque o que a gente está vendo acontecer hoje no Brasil é o que sempre aconteceu. E a Lava Jato tinha rompido com isso, ela rompeu a impunidade dos grandes corruptos no Brasil pela primeira vez em história. Nós conseguimos romper, mas agora o sistema está garantindo que tudo continue a ser como sempre foi. Nós vimos o Supremo Tribunal Federal acabar com a prisão em segunda instância em 2019. Nós vimos ele mandar para a Justiça Eleitoral as investigações e casos de corrupção quando você olha para a história e nunca a Justiça Eleitoral mandou ninguém para a cadeia. Mas não tem como a Justiça Eleitoral investigar e processar a corrupção porque você precisa se especializar, precisa de conhecimento, de experiência, da atuação em grandes casos como aconteceu em relação aos procuradores que atuaram na Lava Jato. Todos tinham experiência e conhecimento nisso, eram especializados nisso. É como o mercado, você precisa de pessoas especialistas nos assuntos. Mas na Justiça Eleitoral muda os juízes e os promotores a cada dois anos porque ela não tem quadros próprios, ela empresta quadros de outros lugares. Então simplesmente não tem como funcionar o futuro do combate à corrupção, mas mais, eles passaram a aplicar nova regra de 2019 para o passado, anulando os casos. Dizendo, olha só, como se a gente tivesse condição de ter uma bola de cristal em 2016, que eles iam decidir isso em 2019, iam dizer que a competência é da Justiça Eleitoral. E ainda se a gente tivesse a bola de cristal e seguisse o que eles iam decidir no futuro, os casos teriam sido anulados porque a regra era outra. O que a gente fez? Seguia a regra do jogo. Para vocês verem como a gente não tem segurança jurídica no Brasil, basta ver o World Justice Project que nos coloca lá no final da lista dos países em termos de segurança jurídica e mostra que a gente tem a oitava pior justiça criminal do mundo. Oitava pior do mundo. Então, o gosto é assim de indignação e de revolta. E você tocou num ponto importante. O ministro Dias Toffoli suspendeu os pagamentos de empreiteiras que reconheceram os crimes, que confessaram a corrupção e que voluntariamente se comprometeram a devolver o dinheiro. Qual foi o argumento dele? O argumento foi de que existiria uma coação, uma pressão sobre pessoa jurídica que não é presa. Quando as pessoas físicas daquelas pessoas jurídicas fizeram seus termos de delação premiada, têm tudo gravado, eles aparecem nas colaborações falando, dando risada, tranquilos, assessorados pelos melhores advogados do Brasil, assim como as empresas. Então, foram pressionados sendo assessorados pelos melhores, mais bem pagos advogados do Brasil, rindo nos depoimentos e ainda o próprio Supremo Tribunal Federal assinou e homologou os termos de delação premiada em que é examinada a voluntariedade. Então, o Supremo está decidindo contra evidência, sem base em evidência e alegou suposta coação, porque segundo o ministro Diassoff, ele seria um pau de arara do século XXI, alegou suposta coação para suspender os pagamentos do Debreche e aplicou essa decisão para quem? Para a JIF. Só que, espera aí, a JIF nem tramitou em Curitiba. A JIF foi um caso que tramitou em Brasília. Não faz nem sentido, faz menos sentido. Já não fazia sentido. Faz menos sentido. Não tem lógica nenhuma. O que fica aparecendo é que é uma grande conta de chegada para manter tudo como sempre foi. O que fica aparecendo é que o sistema está se rearranjando para proteger os amigos do rei, os grandes corruptos, os donos do Brasil, como sempre protegeu ao longo da história. Pois é, Leandro. Só para a gente terminar esse aspecto, porque por que você acha, qual é a razão sua da força-tarefa, dos juízes que acabaram julgando também os casos, que viram as provas, primeira, segunda instância, até em terceira instância houve condenações. Qual é a razão pela qual o Supremo, que no começo foi muito favorável à Lava Jato, por exemplo, dando liminares para bloquear a nomeação do presidente Lula com o ministro, chefe da Casa Civil da ex-presidente Dilma, que seria uma forma de blindar ele, dar um foro privilegiado para ele. Naquele caso, houve uma liminar do ministro Gilmar Mendes, se não me engano. E o mesmo Gilmar hoje se tornou o arqui-inimigo número um da Lava Jato, o maior crítico, detrator da operação. O que aconteceu desde 2014, 15, 16, hoje que estamos, em 2024, na sua opinião? Essa pergunta é a pergunta que a gente tem que fazer para o ministro Gilmar Mendes. Por que ele mudou de posição? Porque ele mudou de lado quando os fatos, as evidências, as provas são as mesmas. Por que ele mudou de posição quando o que era mais grave ainda veio à tona? E qual é a minha visão desse caso, Carlos? Minha visão é, nós tínhamos uma Lava Jato que tinha atingido três partidos no seu começo, PT, PP e PMDB. Certos atores estavam sendo investigados, nós tínhamos um governo fragilizado, o governo Dilma, com rombo fiscal, com uma crise econômica, um governo Dilma todo atrapalhado, uma falta de articulação no Congresso, e aí o sistema se uniu para mudar esse governo. E eles viram a Lava Jato como um instrumento para a derrubada de um governo. Isso é o que o sistema fez, o sistema, eu estou me referindo aqui, é o Supremo Tribunal Federal, que atua politicamente, que não são cargos técnicos e concursados, mas são ministros indicados politicamente. Tinha lá ministros que defenderam, manteram sua coerência até hoje, no combate à corrupção, doa quem doer, mas tem outros que simplesmente mudaram a sua posição. E aí aquele barco de, vamos colocar assim, pessoas que vinham a Lava Jato como inimiga, que tinha no começo uma dezena, duas dezenas, três dezenas de políticos, foi aumentando, porque a Lava Jato foi se expandindo até o momento em que uma empreiteira, uma empreiteira, delatou, nomeou 415 políticos e 26 partidos, atingindo, como eu disse, todo o espectro político brasileiro. E aí você foi colocando pessoas para esse barco de reação cada vez em número e quantidade maior, em poder maior, e a gente tem que entender que essas pessoas são pessoas que têm aliados em todas as áreas. Pessoas que têm aliados no jornalismo, que ligam para dono de jornal pedindo para demitir jornalista porque não gostou da opinião, que ligam para dono de faculdade, mandando demitir o pesquisador porque não gostou da pesquisa. A gente está falando de pessoas que exorbitam dos seus poderes e que têm aliados em todos os flancos, aliados históricos de ministros do Supremo Tribunal Federal com que eles foram pegos fazendo ligações, pedindo voto no Senado, na Câmara, numa promiscuidade total entre poderes. Então, esse barco de reação, inclusive de políticos que nomearam ministros do Supremo, aumentou muito e chegou o momento que a balança virou, que o negócio virou e toda a classe política com o Supremo, contudo, passou a retaliar e agir contra a Lava Jato. Com a resistência nobre e corajosa de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente precisa registrar a título de justiça. Quem é que você acha que resistiu e que evidentemente está sucumbindo, porque a gente está vendo essas decisões? O que você acha que está resistindo dentro do Supremo ao desmonte da Lava Jato? Nós vemos, por exemplo, o ministro Luiz Fux, sempre teve uma posição e não mudou conforme os ventos da política. Nós vemos o ministro Barroso, que sempre teve uma posição e não mudou conforme os ventos da política. Nós vemos o ministro Edson Fachin, que sempre teve uma posição e que não mudou aos ventos da política. Ele ficou um pouco estigmatizado com a decisão que definiu que a competência para o caso Lula não era de Curitiba, era de Brasília, mas a minha leitura, o que ele estava tentando fazer ali, era salvar de algo pior, salvar esse caso da declaração de suspeição que o ministro Gilmar Mendes pretendia fazer e que aí sim ia derrubar de vez a Lava Jato e não ia ser possível recuperar o caso. Mas são ministros que quando você olha as decisões, eu acompanhei todas as decisões, as acusações contra políticos, as decisões de recebimento ou não de denúncia, de uma coisa nova que eles inventaram, desrecebimento de denúncia. Uma negativa de denúncia depois de ela ter sido recebida, nunca vi isso. Mas eles fizeram isso em relação aos grandes nomes do PP, incluindo o presidente da Câmara, os deputados. Você passou a ver uma série de coisas esdrúxulas por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não posso aqui imputar intenção para ninguém. Eu não tenho como ler a mente ou ter uma bola de cristal e dizer que eles estão fazendo isso por essa ou por aquela razão. O que eu posso falar de fatos, o que eu posso falar é que quando o ministro Dias Toffoli dá aquela decisão para a qual eu não vejo um fundamento suficiente no caso da JTF, ele tem a esposa que é advogada da JTF, não nesse caso ou no outro caso, mas o que para mim configura um caso clássico de conflito de interesses. Eu posso falar que o ministro Gilmar Mendes deu uma declaração recente para a imprensa dizendo que ele fez uma leitura política quando ele fez aquela decisão da segunda instância. Ou seja, que mostra que eles estão decidindo por critérios políticos e não por critérios técnicos. E isso mina a confiança no judiciário. Porque o judiciário, vamos lembrar, não é o órgão feito no nosso desenho institucional brasileiro de freios e contrapesos e divisão de poderes, não é o órgão feito para fazer política, não. A fonte da legitimidade do Supremo Tribunal Federal não é o voto. A fonte da legitimidade é a aplicação técnica que é imparcial da lei que vem do parlamento. Quando o Supremo Tribunal Federal passa a fazer política, ele passa a minar toda a sua credibilidade e aí a gente vê figuras agora que querem apoiar a credibilidade e a legitimidade em cima simplesmente da força física. Extrapolando e praticando todo tipo de abuso em cima simplesmente de um poder e um poder que pode se colocar inclusive sobre o Congresso porque eles têm os congressistas às suas mãos por meio do foro privilegiado. Pois é, essa questão, só para terminar também, essa questão do Fachin que você falou, então você acha que a decisão dele monocrática de não reconhecer a competência, declarar que o tipo é incompetente para julgar o ex-presidente Lula, o presidente Lula agora não foi uma manobra para tentar reeleger Lula, para colocar Lula de novo na campanha eleitoral, mas foi a tentativa de salvar o que podia ser salvo pela Lava Jato? Então foi o menos pior dos males, vamos dizer assim? A minha leitura é que o Supremo sim fez isso. O Supremo sim, ele reabilitou Lula para a campanha eleitoral. Agora não o ministro Edson Fachin, que o ministro Edson Fachin foi dizer que não era Curitiba e era Brasília. O que aconteceria se a decisão dele tivesse prevalecido? O caso ia mudar para Brasília, as decisões seriam ratificadas e ele seria em breve ali condenado, teria a condenação confirmada, isso que provavelmente aconteceria. Então haveria tempo hábil para isso, não teria a prescrição? Eu teria que voltar lá no tempo e teria que, dependeria muito do ritmo de trabalho dos juízes e dos desembargadores, mas ele teria os processos pelo menos ali sendo tocados e em algum momento ele poderia vir a ser preso novamente e ter condenações contra ele. Agora, ele fez isso no ambiente em que ele sabia que existia uma configuração ali do Supremo para declarar a suspeição de Sérgio Moro e o que anularia todos os casos e não permitiria que esses casos fossem salvos e fossem reinstados e que novas condenações viessem no futuro. Então, na minha perspectiva, o que o ministro Edson Fachin fez foi buscar, digamos, deixar os anéis irem e salvar os dedos. Só que, reflete uma leitura que eu, muitas vezes, fui ingênuo como procurador por não entender como funciona a política, me parece uma leitura de alguém técnico que busca fazer a coisa certa mas que não consegue ler o ambiente político porque o que aconteceu em seguida foi que o ministro Gilmar Mendes insistiu na sua questão da suspeição, levou a frente e conseguiu derrubar o caso completamente numa decisão do Supremo Tribunal Federal por maioria com base em uma constelação de fatores eles tiveram que juntar sete fatos para dizer, olha, se a gente olhar aqui esses sete fatos em conjuntos a gente pode concluir que houve ali uma suspeição do ministro Sérgio Moro. Gente, isso é balela. O Supremo nunca declara suspeição de nenhum ministro. Veja que agora você tem um juiz ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes julgando os casos em que ele é vítima, ele é algoz e não se declara suspeito. Teve o Toffoli, como eu disse, suspendendo os pagamentos da JTF e não se declara suspeito. Isso nunca foi um problema para o Supremo Tribunal Federal. O que estava ali em jogo, sim, era a reabilitação do Lula para uma nova candidatura. Vamos falar também do ativismo judicial e dos excessos do STF, mas antes disso, muitas das acusações contra a Lava Jato vieram especialmente dos partidos na época no poder e de algumas empresas dizendo que a Lava Jato tinha que mexer com corrupção, etc., mas não tinha que destruir as empresas, as grandes empresas de engenharia brasileiras que atuavam mundo afora. E, de fato, elas atuavam mundo afora, mesmo se com casos de corrupção, como, por exemplo, no Peru, onde vários presidentes acabaram presos ou até se suicidaram por causa de quando foram descobertos causas de corrupção. Vocês acham que, agora, dez anos depois, poderia ter sido feito algo diferente, poderia ter sido feito algo um pouco mais cirúrgico, claro, sempre com a visão exposta, mas tinha um jeito de culpabilizar, melhor, de condenar, de responsabilizar os culpados, os corruptores e salvar a engenharia brasileira ou era algo tão entrelaçado que era impossível separar a liderança dessas empresas das próprias empresas? Cara, algumas pessoas tentam colocar a culpa na Lava Jato do decréscimo do setor de infraestrutura ali em 2015, 2016, 2017, o que é uma balela. Basta você olhar para as contas públicas brasileiras. O que aconteceu, na verdade, foi uma queda abrupta do investimento do Brasil em infraestrutura. Por quê? Porque você teve uma crise fiscal enorme debaixo do governo Dilma. Vamos lembrar que debaixo do governo Dilma, comparado com o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro com guerra na Ucrânia e com, ainda, a pandemia de Covid, ele cresceu cinco vezes mais do que o primeiro governo Dilma em termos de PIB e cresceu 15 vezes mais do que o segundo governo Dilma. O governo Dilma conduziu o Brasil para um buraco, não tinha mais dinheiro, não tinha mais dinheiro para investir em infraestrutura. Como consequência, essas empreiteiras que tinham a maior parte dos seus governos alavancados, a maior parte dos seus contratos alavancados no setor público, essas empresas definharam. Agora, se você tivesse mantido os investimentos, o que ia acontecer ia ser uma natural substituição por algumas empreiteiras por outras ou ainda a manutenção da atividade daquelas empreiteiras mesmo aquelas sendo investigadas. Porque a Lava Jato usou sim os instrumentos para manter viva as empreiteiras. Quais foram os instrumentos? Os acordos de deniência. Nós fizemos acordos de deniência que as empresas voluntariamente assinaram, pagaram, dentro da capacidade de pagamento delas. Inclusive, no caso da Odebrecht, teve todo um cálculo de capacidade de pagamento feito pelo governo dos Estados Unidos em relação ao Odebrecht, que foi tomado em conta. E os cálculos que nós fizemos sempre foram referendados pela Contraldoria Geral da União. Ou seja, teve um trabalho técnico, teve o uso de instrumentos necessários para manter a economia, o aprendizado, os recursos humanos qualificados, a engenharia de produção. Agora, o que houve, vamos reconhecer, foi uma queda abrupta dos investimentos em infraestrutura feitas no governo do Dilma em razão da crise econômica. Ou seja, acabou o dinheiro, então as empresas também vieram algo abaixo. Isso, e se você olhar agora a revista O Empreiteiro, agora as últimas edições, eles fizeram um comparativo entre como estavam as empreiteiras lá atrás e como estão as empreiteiras agora. Se você olhar na primeira e segunda posição ali, ainda está a própria Odebrecht e está Andrade Gutierrez. Ou seja, a Lava Jato não acabou com o setor de construção e você vê algo que é saudável, que foi uma renovação de algumas empreiteiras que não estavam ali e passaram a aparecer. Você precisa tornar esse mercado mais saudável. Se não, o que a gente vai fazer é aplicar a máxima do roubo a mais faz da política, que é uma máxima perniciosa, que nos conduz do mal ao pior, e aplicar isso para a realidade do mundo econômico, das empresas e das empreiteiras. O que a gente precisa é sanear esse ambiente para que a gente retire a âncora do nosso subdesenvolvimento, que é aquele extrativismo e o capitalismo de compadril. Pois é, falando em sanear o ambiente de negócios, uma das heranças positivas da Lava Jato foi a tentativa de criar barreiras contra eventuais repetições de casos de corrupção tão gigantescos e tão presentes, tão permeantes em todos os setores econômicos. Umas delas foi a lei das estatais, outra foi a mudança do estatuto da Petrobras, entre outras coisas. O que você acha? Hoje, após 10 anos, o Brasil tem os anticorpos institucionais e legais adequados para lutar contra a corrupção ou está tendo um desmonte também nessas inovações, nessas mudanças, nessas novidades benéficas, como, por exemplo, a decisão do ex-ministro Lewandowski e agora o ministro da Justiça de suspender trechos da lei das estatais. Como é que está na sua visão isso? Esses anticorpos ainda existem ou estão aos poucos sendo desmontados? Nós vemos, Carlos, um desmonte de três ordens. Em primeiro lugar, nós vemos a anulação das condenações. Em segundo lugar, nós vemos uma destruição dos instrumentos de combate à corrupção, como prisão em segunda instância, competência da Justiça Federal, as regras de colaboração premiada que foram alteradas, as regras de prisão preventiva que foram alteradas, a derrubada da lei das estatais, a mexida na lei de improbidade administrativa que, numa alteração, numa canetada do Congresso, derrubou 30 ações que buscavam mais de 40 bilhões de reais a maioria dos partidos políticos que nos roubaram. Nós vimos, então, em segundo lugar, como eu dizia, uma destruição dos instrumentos de combate à corrupção. Em terceiro lugar, a gente vê a perseguição dos agentes públicos que combateram a corrupção no Brasil. A perseguição das pessoas, das famílias. Eu estou com o meu patrimônio, a minha vida, ameaçado por procedimentos que eles criam, inclusive declarados ilegais pela Justiça de primeira instância, técnica, concursada, que diz que são perseguição política com todas as letras, que dizem indícios de quebra de impessoalidade, que existem manifestas de evidentes ilegalidades, segundo a Justiça de primeira instância. O problema é quando nossos casos chegam ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, e nós vemos uma perseguição política e judicial absurda aos agentes públicos que combateram a corrupção no Brasil. E, de um modo, que isso gera uma consequência gravíssima, que é o fato de que ninguém mais vai ousar enfrentar no Brasil os donos do poder. Veja que agora, nos 10 anos da Lava Jato, vocês não vão ver um procurador nativo em um juiz dando entrevista. Por quê? Por medo. Você não vai ver uma operação acontecendo contra a corrupção com cinco fases. A Lava Jato teve 79 fases. A gente não tem a operação Sbrebels fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, porque você não tem mais combate à corrupção como existia, por conta de todos esses fatores. São manifestações de um desmonte do combate à corrupção que, infelizmente, a gente vê hoje acontecendo no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós vemos a consequência disso já acontecendo na prática, com o desmonte das leis das estatais, que foi feita para evitar o apadrinhamento político nas estatais. A gente vê hoje, e você me perguntou sobre dano à economia, dano às empresas, olha, dano à empresa e dano à economia, o que o Lula está fazendo? Depois de derrubar a lei das estatais, eles foram capazes de gerar um prejuízo de 50 bilhões de reais de valor de mercado para a Petrobras em um dia. Eles foram capazes, agora, de estar interferindo politicamente na nomeação do presidente da Vale a ponto de um conselheiro sair com a Vale perdendo o valor de mercado, não só por esse fator, mas também por esse fator, de 50 bilhões de reais. Então, nós vemos, sim, um desmonte da institucionalidade, da governança. Veja que o Pratis, da Petrobras, falou que o setor de compliance dentro da empresa era um entulho da Lava Jato, que é isso, basta ver as grandes empresas privadas como avançaram para estabelecer critérios de governança e de compliance e programas de integridade. Nós vemos, então, um desmonte do que aconteceu. E o que fica disso? O que fica é a nossa consciência do problema, o diagnóstico, fica a nossa consciência de que é possível enfrentar e vencer esse problema, agora nós precisamos construir o caminho para isso. O que envolve escolher um presidente da República que indique ministros do Supremo Tribunal Federal comprometidos com o combate à corrupção, que sejam técnicos, sejam qualificados e que não sejam simplesmente escolhidos porque foram advogados do PT, porque foram advogados do mandatário da ocasião, mas ministros que vão se posicionar para combater de fato a corrupção como ela nunca foi combatida no Brasil, fora da Lava Jato e nós precisamos ainda escolher congressistas, senadores, deputados, comprometidos em montar um sistema de governança como a da Lei das Estatais. Uma série de outras regras precisam ser avançadas para mudar as regras de prescrição, de nulidade e fechar as brechas por onde sempre escorreu o dinheiro público e sempre escorreram os políticos corruptos de forma impune. Vamos continuar falando sobre esse assunto, mas antes disso, rápido intervalo, dois minutinhos e já voltamos no Talks de hoje à noite porque o assunto é 10 anos da Operação Lava Jato, nosso convidado hoje é um convidado especial que é o procurador, o ex-procurador e ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato e deputado federal Deltan Dallagnol. Então não sai daí porque voltamos já já. De volta para o nosso Talks hoje à noite, o convidado especial é o ex-procurador e chefe da Força Tarefa da Lava Jato e deputado federal Deltan Dallagnol do Partido Novo Deltan. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. A gente estava falando sobre a atuação do Supremo, essa perseguição que você também está sofrendo, não só você como outros membros da Lava Jato que atuaram na Lava Jato e também do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. Só para terminar esse ponto, o que você está achando do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal que é alvo de fortes críticas à manifestação que ocorreu aqui em São Paulo no dia 25 de fevereiro que reuniu 750 mil pessoas para mais? Foi justamente para protestar contra esses excessos? O que você está vendo que está acontecendo no STF e para onde estamos indo na sua opinião? Carlos, a gente vê hoje uma clara perseguição da direita no Brasil. Nós vemos uma série de abusos e ilegalidades praticadas no Supremo Tribunal Federal por pessoas que criticavam supostos excessos da Lava Jato quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. A única coisa semelhante entre o que aconteceu na Lava Jato e o Supremo Tribunal Federal é o fato de que a Lava Jato combateu abusos de donos do poder buscando colocá-los debaixo da lei e que o que nós vemos agora no Supremo Tribunal Federal por meio dos arbítrios judiciais é um novo tipo de abuso e de arbítrio praticado pelos donos do poder sendo praticado diretamente por ministros do Supremo Tribunal Federal. Basta olhar o que está acontecendo. O Supremo Tribunal Federal está julgando, investigando casos sem que ele tenha competência para isso. Ele está investigando e julgando pessoas sem foro privilegiado. Pessoas simples. O Supremo não tem poder constitucional para isso. diferentemente do que acontecia na Lava Jato em que nós julgávamos e investigávamos pessoas que eram para os quais a gente tinha competência existiam regras claras de competência que nos davam atribuição e ainda a nossa definição disso era revisada em três instâncias do judiciário. Mais ainda nós vemos o Supremo Tribunal Federal negando acesso a autos advogados. Advogados não conseguem olhar ver o que tem lá dentro dos processos. Essa reclamação nunca existiu em Curitiba nunca teve nada perto disso em Curitiba. O Supremo Tribunal Federal criticava ainda as prisões alongadas de Curitiba prisões preventivas balela. Nossas prisões preventivas sempre eram decretadas e dentro do prazo legal de 40 dias você tinha uma acusação criminal. E aí sim se ela era necessária ela continuava a existir mas não sem uma acusação criminal porque isso é um requisito legal. Você não pode prender alguém e não oferecer uma acusação. Se você prender alguém sem oferecer uma acusação isso mostra que você não tinha o requisito de prisão porque a mesma coisa que é exigida para você fazer uma acusação que é prova de existência do crime de indício de autoria você exige para a prisão a mesma coisa que existe para a acusação exige para a prisão para a prisão exigem mais requisitos mas se você não tem os requisitos para a acusação você não tem os requisitos para a prisão e nós vemos Anderson Torres ficar preso 5, 6 meses sem uma acusação criminal nós vemos agora o ex-diretor da PRF também está preso exatamente ele está preso também há mais de 5, 6 meses está preso até hoje sem uma acusação criminal se o juiz da primeira instância fizesse isso ele estaria sendo processado administrativamente expulso da magistratura ele estaria sofrendo uma série de consequências inclusive processado criminalmente por abuso de autoridade porque abuso de autoridade é mais ainda nós vemos uma vedação da sustentação oral por advogados perante o Supremo Tribunal Federal nunca teve nada parecido em Curitiba mas nós vemos o Supremo Tribunal Federal julgando pessoas por crimes impossíveis como abolição violenta de Estado democrático e de direito e golpe de Estado tentativa de golpe de Estado que são crimes que só se configuram mediante violência ou grave ameaça e quando as ações praticadas são aptas a conduzir ao resultado nesse caso não eram as pessoas não estavam armadas aquelas pessoas 8 de janeiro tem que ser julgadas tem sim pelo crime de dano pelo crime de incitação ao crime por crimes que elas praticaram mas não com penas desproporcionais e estão sendo condenadas sem individualização do que elas fizeram e sem prova individualizada nunca teve nada parecido com isso ao longo da Lava Jato nós vemos atuando nesse caso ainda um juiz vítima um juiz que se coloca como vítima dos seus algozes não teve nada parecido com isso na Lava Jato nada parecido então nós vemos um garantismo à brasileira de hipocrisia porque o que eles praticavam na Lava Jato eles tentavam achar algum cisco no nosso olho e hoje eles têm uma baita trave um tronco no seu olho nós vemos a repetição de grandes abusos dos zonos de poder uma hora na forma de grande corrupção uma hora na forma de arbítrio judicial e de repressão de uma ala de um espectro de uma ideologia do espectro político brasileiro o que não se vê em nenhuma democracia que se seja se prece a ser uma democracia de verdade no mundo inteiro Pois é, eu estava só terminando em um minuto porque também queria falar um pouco do Partido Novo você foi um procurador da Lava Jato você teve coragem de correr atrás de indícios que depois se tornaram uma grande operação depois que tudo isso que aconteceu com a perseguição de membros da Força Tarefa a perda do seu mandato como deputado federal a sua perseguição também do ponto de vista dos seus bens da sua também columidade física você acha que outros procuradores Brasil afora que por mero acaso encontrem indícios como foi do caso do Lero Youssef que possam levar a novas Lava Jatos teriam a coragem a vontade a disposição de iniciar tudo isso de novo ou você acha que aquilo que o Supremo está fazendo é o tipo é o típico golpear um para educar 100 é o jeito de intimidar futuras promotores que queiram começar operações que possam incomodar Brasília Carlos, a gente vê o Supremo Tribunal Federal pendurando em praça pública e enforcando aqueles manifestantes do 8 de janeiro com o pretexto de defender a democracia mas violando o que é mais básico na democracia que são as garantias processuais e direitos fundamentais ao mesmo tempo nós vemos o sistema reagindo contra quem atuou na Lava Jato de modo absolutamente ilegal basta você ver que tem uma multa sendo aplicada sobre mim pelo Tribunal de Contas da União de 3 milhões de reais dizendo que as diárias da Lava Jato foram anti-econômicas eles não dizem que foi ilegal eles dizem que foi anti-econômica peraí anti-econômica se investe 3 milhões para recuperar 15 bilhões de reais que empresa que não queria isso que é uma coisa mais eficiente economicamente do que isso e eles dizem que isso seria anti-econômico e estão me cobrando mas peraí eu não sou ordenador de despesa eu não mandei pagar eu não autorizei o pagamento eu não pedi o pagamento eu não tenho nada a ver com isso eram outros procuradores eu não exercia uma autoridade administrativa eram eles diretamente com a Procuradoria Geral o juiz da primeira instância que avaliou isso ficou perplexo ele disse olha tem evidentes manifestos de ilegalidades indícios de perseguição política aí olha para a minha cassação a minha cassação veio fora da lei sem que existisse lei para me caçar pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato contra o parecer do Ministério Público na última da primeira instância contra o julgamento unânime do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná contra ainda o que disseram os vários juristas da época inclusive pessoas que não gostam da Lava Jato ou não gostam de mim como declaradamente disseram o próprio Miguel Reale Júnior e todos os grandes jornais do país os quatro maiores jornais lançaram editoriais criticando a decisão foi uma grande unanimidade existe uma perseguição escancarada e aí eu pergunto vocês acham que promotores e juízes que tem famílias que são concursados que tem a sua estabilidade financeira no seu cargo a sua segurança no seu cargo vão ousar colocar a sua vida o seu patrimônio a sua família na reta para enfrentar os maiores corruptos que provaram que a lei não vale para eles e para ver o seu trabalho ser destruído nem efeito vai ter e ainda ser punido por conta disso eu deixo a resposta por conta de vocês agora o que nós precisamos perceber é que existe uma história um movimento de corrupção no Brasil um sistema de corrupção e eu quero para vocês entenderem o que foi esse sistema de corrupção nesses 10 anos ao Lava Jato e deixar um presente para você se você entrar lá no meu Instagram em qualquer post e você digitar a palavra presente eu vou te mandar uma pesquisa para você me ajudar a me posicionar a saber sobre o que vocês gostariam que eu falasse mais e eu vou te disponibilizar uma aula breve gratuita sobre a história da corrupção no Brasil basta entrar em qualquer post meu no Instagram e escrever a palavra presente que eu vou dar esse super presente para você falando um pouco de futuro doutor andando um pouco mais de esperança para os brasileiros para o nosso público você acabou de entrar há poucos meses no final do ano passado no Partido Novo e você está rodando o Brasil inteiro para conversar com as pessoas para entender quais são as suas demandas e para começar de recomeçar uma carreira política que foi brutalmente interrompida por evidentemente um excesso uma perseguição política por parte de órgãos judiciais superiores o que você acha como é que está o Novo nesse momento qual é a sua percepção alguns dos expoentes do Novo são as vozes mais atuantes no Congresso penso o deputado Marcelo Mahathen por exemplo contra os abusos do Supremo pedir uma CPI de abuso de autoridade na sua opinião como está o Novo hoje para onde vai o Partido Novo eu decidi entrar no Novo quando eu fui caçado no Congresso Nacional Carlos porque a maior lição da minha caçação foi o mandorinha não faz verão sem bando se a gente quer mudar a realidade não basta um dois cinco dez a gente precisa de cem duzentas pessoas e como a gente sabe o nosso sistema proporcional de eleição para deputados federais funciona da seguinte forma se você vota em um e aquela pessoa não consegue votos suficientes o seu voto migra para outra pessoa então se é para lutar por uma renovação a gente precisa lutar dentro de um partido dentro de uma estrutura em que a gente possa ter uma confiança de que as pessoas que vão se candidatar elas foram selecionadas elas passaram por um filtro por critérios e no Novo eu encontrei um ambiente em que existe uma luta por colocar pessoas honestas competentes e que defende políticas públicas sobre evidências da política além disso o Novo defende uma série de princípios de causas em que eu acredito como a defesa da vida da família do indivíduo como o combate à corrupção o combate aos desmandos do Supremo Tribunal Federal e do Governo Federal como você disse é o partido que propôs a CPI de Abuso de Autoridade coletando mais de 500 mil assinaturas e coletando assinaturas suficientes no Congresso para a instalação dessa CPI é o partido que mais faz oposição ao governo Lula é o partido que mais defende a liberdade de expressão apresentando um projeto anti-censura no Congresso Nacional é o partido que promove emprego e renda não só da boca para fora mas sabe fazer basta olhar que Zema está quebrando recordes de geração de empregos com 800 mil empregos gerados basta olhar o que aconteceu em Joinville em que uma pessoa como você Carlos como você que está nos escutando decidiu dar um passo a frente se candidatar pelo novo colocou só pessoas técnicas e qual foi o resultado? É o prefeito mais bem avaliado do país tem a terceira cidade em termos de geração de investimento de oportunidade para investimento é a sétima cidade mais segura do país e foi eleita a melhor cidade para se viver na revista Istoé em 2022 então quando você tem pessoas buscando colocar pessoas técnicas que trabalham em sobrevidência sem politigagem sem compadril sem apadrinhamento nos cargos você consegue fazer a diferença para a sociedade e esse é o novo e defende ainda que se coloquem todos os bandidos seja o de rua seja o de calorinho branco no seu devido lugar que é a cadeia por isso eu quero deixar o convite porque se a gente quer fazer essa mudança a gente precisa crescer e o novo está batendo recordes de crescimento ele cresceu 50% no último ano aqui em São Paulo nós multiplicamos as representações regionais em 500% nós estamos ainda aumentando em 500% aqui em São Paulo o nosso número de mandatários e os números são muito parecidos no Paraná o novo vive um momento de explosão com profissionalização com o uso do fundo eleitoral para competir em pé de igualdade com os demais com interiorização agora nós temos do lado de lá uma esquerda um PT que tem 2 milhões de filiados nós temos 47 mil filiados aproximadamente se a gente quer fazer a diferença a gente precisa de mais gente precisa de unir por isso eu queria deixar o convite para você que está cansado da corrupção da incompetência da minha gestão para de lutar sozinho vem lutar junto com a gente vem lutar dentro do novo unir esforços para mudar o Brasil você falou uma coisa que eu queria também entender melhor o novo vai usar agora pela primeira vez parte do fundo partidário não o fundo em si mas os juros que esse fundo está maturando que foi depositado dinheiro nos últimos anos e os juros serão utilizados para financiar a campanha do novo isso foi muito criticado por parte de quem dizia que o novo não deveria usar esse dinheiro que deveria se auto financiar etc o novo também passou por uma mudança estatutária nos últimos dias o que está acontecendo o novo está se tornando um partido entre aspas comum normal como os outros ou vai manter uma diferença além de ética prática para se diferenciar dos outros partidos o novo vai manter a sua essência qual a essência do novo o novo é o partido tem coragem para lutar contra os donos do poder no Brasil ele tem a coragem basta olhar Marcelo Van Ratti basta olhar Eduardo Girão olha o Gilson Adriana são os melhores parlamentares do Brasil só as pessoas tem a coragem de enfrentar o que for necessário de fazer os sacrifícios que são necessários para defender as mudanças do Brasil defendem honestidade e competência na política esse é o núcleo central do novo isso não vai mudar agora o que está mudando em relação ao uso do fundo eleitoral é o seguinte você tinha lá atrás quando o novo foi criado um fundo eleitoral pequeno um fundo partidário pequeno hoje o fundo eleitoral é de 5, 6 bilhões de reais é impossível você entrar numa guerra com canhão com arma com metralhadora com estilingue é impossível você entrar num jogo de futebol com 5, 6 pessoas para jogar contra 11 se você quer mudar a regra do jogo porque você entende que são 5, 6 pessoas você tem que entrar com os 11 e jogar e dentro do jogo dentro estando dentro do sistema você luta para mudar o sistema o novo vai seguir com a bandeira de redução ou extinção do fundo eleitoral do fundo partidário agora ele vai jogar com as armas disponíveis para que a gente possa sim ocupar espaço na política e lutar pelas mudanças em que nós acreditamos vamos fazer uma simulação um pouco de fanta política se você fosse voltasse para o congresso eventualmente um governo de um presidente do partido novo e você fosse nomeado por exemplo ministro da justiça como aconteceu com o ex-ministro e agora senador Sérgio Moro quais seriam nos primeiros 100 dias as mudanças que você faria para tentar evitar que uma nova lava jato ou melhor que novos casos de corrupção descobertos pela lava jato acontecessem no Brasil as medidas imediatas que você atuaria em 100 dias as primeiras medidas que eu faria se eu fosse colocado com o ministro da justiça seriam primeiro uma grande campanha em favor da integridade em favor da correção de comportamentos além disso nós buscaríamos defender a prisão em segunda instância emplacar isso no congresso nacional acabar com o foro privilegiado nós mudaríamos a visão que existe hoje no governo na esquerda de que bandido é vítima da sociedade eles tratam o bandido como uma vítima de uma sociedade porque a sua vida seria determinada pelo meio ambiente retiram completamente o livre-arbítrio e aí tratam o bandido como vítima e aí você não pode prender bandido então nós mudaríamos essa visão para uma visão de responsabilidade individual e essa visão da esquerda ela prejudica não só o combate ao crime mas ela prejudica a própria recompensa de quem trabalha seja o trabalhador seja o empresário de ter legitimamente o lucro da sua atividade e aí faz sentido dentro de uma visão de esquerda você sobretaxar empresários e trabalhadores taxando agora o Uber e dizendo que o correio pode substituir o Uber ou ainda com leis protecionistas em relação ao correio que está tudo errado voltando para a segurança pública dentro dessa visão de que a pessoa é responsável pelos seus atos nós acabaríamos com saídinhas nós mudaríamos a regra de progressão porque hoje o criminoso do Brasil ele fica preso um sexto do tempo a pena tem que ser para valer a pena tem que ser aplicada e a pessoa tem que cumprir a pena acabaria com essa visão de ressocialização que não existe o que acontece é você neutralizar o criminoso e mais nós lutaríamos também para reduzir a maioridade penal existem pesquisas que mostram que existe um alto um crescente de criminalidade nos 15, 16 e 17 anos e quando a pessoa faz 8 anos aquilo cai cai por quê? O índice de crimes por idade cai porque você neutraliza cai porque a pessoa sabe que ela vai se responsabilizar com uma pena real e aí você vê essas pessoas de 17 anos sendo usadas pelo tráfico pelo crime organizado como instrumentos para assassinatos para roubos para todo tipo de crime na nossa sociedade então eu faria uma revolução nas leis a partir de uma visão de mundo diferente daquela que domina a esquerda e que domina hoje o governo brasileiro que é a visão de que criminoso é vítima da sociedade nós trataríamos o criminoso como ele deve ser tratado como alguém que é um agente responsável pelas suas decisões e que vai sofrer as consequências dos seus atos e essa minha visão é a visão cristã é a visão que está lá em Romanos 13 que fala que o governo deve ser uma espada para punir os injustos quem faz crimes arbitrariedades ilegalidades e deve recompensar os justos criar um ambiente saudável para que a pessoa possa se desenvolver para o florescimento humano para a prosperidade na nossa nação nós não vamos ter prosperidade enquanto nós não tivermos o básico que é a segurança física e a segurança jurídica para a gente trabalhar você citou agora um passagem da bíblia quanto foi importante a religião em tudo aquilo que você fez na Lava Jato agora na vida política superando também por exemplo a caçação a perseguição que você está sofrendo quanto a religião é um fator importante na sua existência e te dá força para continuar nessa luta cara, desde o primeiro momento nós sofremos revezes na Lava Jato as pessoas não percebiam mas lá em 2014 2015 nós tivemos uma mega exposição nós passamos a sofrer ataques da esquerda de sites petistas mentiras deturpações ataques a nossa família em seguida vieram ameaças contra a nossa vida nós lutamos por reformas no congresso e nós vimos aquilo ser derrubado numa noite na calada da madrugada enquanto o Brasil chorava o acidente da Chapecoense o congresso nacional enterrou as 10 medidas contra a corrupção nós vimos o trabalho da nossa vida ser destruído nós vimos ações contra nós e desde o primeiro dia as pessoas me diziam Deltan, isso é um pepino isso é um caso que só vai ter dor de cabeça trabalho revezes vingança contra você na pessoa física e você não vai ganhar nada mais por isso e a razão pela qual eu fiquei do dia 1 até o final até o último dia que eu pude ficar a razão pela qual eu fiquei foi por amor e serviço por compaixão o que sempre me moveu é a minha visão de que a nossa existência humana sobre a terra tem um propósito maior do que nós mesmos que é amar e servir a Deus e as pessoas isso me deu força isso me deu resiliência esse senso de propósito foi o que me fez resistir e perseverar nos momentos que chovia canivete nos momentos em que eles invadiam a nossa privacidade por meio de hackers para deturpar o que aconteceu inclusive para usar aquilo para criticar a nossa religião saiu uma reportagem agora na revista POI uma revista de esquerda criticando a minha fé eu não vou me envergonhar da minha fé eles podem criticar podem chamar de messiânico se messiânico é você lutar em amor e serviço à sociedade podem me chamar vou ter orgulho de ser chamado messiânico Martin Luther King dizia todos nós vamos ser radicais a questão é em que você escolhe ser radical eu escolho ser radical no amor no serviço na luta por integridade na luta contra a corrupção na luta por justiça na luta por democracia no Brasil democracia de verdade não essa democracia inabalada que na verdade é uma democracia falsa então último minutinho para comentar você ficou famoso também pelo famoso powerpoint das bolinhas que mostrava o Lula no centro com todas as acusações de corrupção que depois se confirmaram acabaram sendo confirmadas na sua cassação o governo federal soltou um outro powerpoint uma imagem com outras bolinhas assim aquele powerpoint se tornou um alvo até um alvo de ódio de haste por parte dos seus opositores e detratores você se arrepende de ter feito aquele powerpoint teria utilizado outra linguagem aquilo ali ficou um marco icônico da sua atuação você faria novamente powerpoint como ele ou usaria outra outra linguagem para falar das acusações contra a Lula cara eles sempre falam dos excessos da Lava Jato e eu vou falar aqui dos verdadeiros excessos que nós confessadamente vimos na Lava Jato e foram os excessos da corrupção brasileira foram os abusos dos donos do poder esses são os excessos que foram identificados na Lava Jato o resto é narrativa se nós tivéssemos feito aquela entrevista coletiva com um gráfico de um modo um pouco diferente iam criticar da mesma forma porque se tratava de Lula porque se trata de defender os seus corruptos de estimação no Brasil porque se tratava de criticar buscar algum cisco algum pelo em ovo que pudesse ser usado para atacar quem estava trazendo justiça e colocando pessoas poderosas políticos poderosos com muitos aliados alguns idolatrados colocando na justiça colocando na cadeia como deveria acontecer então se houve excessos os excessos foram dos corruptos e a ironia e a hipocrisia da esquerda está em nós vermos que as mesmas pessoas que criticavam supostos excessos na Lava Jato calam-se agora diante dos abusos escancarados do Supremo Tribunal Federal quando o Supremo Tribunal Federal mantém pessoas cinco, seis meses presas sem acusação criminal isso é inacreditável até hoje não consigo acreditar que eles estão fazendo isso e que o mundo não está caindo porque isso é o cair do mundo isso é a violação absoluta dos direitos fundamentais das pessoas vejam as buscas e apreensões feitas contra Carlos Bolsonaro por quê? porque a secretária dele mandou uma mensagem para o Ramagem perguntando sobre investigações não tem nada de legal nisso sofreu uma busca e apreensão veja o Carlos Jordi outro líder da oposição da direita no Congresso Nacional oposição à esquerda um líder da direita de oposição ao governo Lula que sofreu uma busca e apreensão porque alguém chamou ele de líder o manifestante radical aparentemente chamou ele de meu líder quem vai para o Congresso sabe que todo mundo chama todo mundo de meu líder eu fui chamado de meu líder inúmeras vezes não quer dizer que ele era líder daquela pessoa especialmente nos atos de manifestação e mais o segundo argumento usado para a busca e apreensão do Jordi foi o fato de que ele ligou para esse manifestante depois que existia uma prisão preventiva decretada não se sabe nem o que eles conversaram não se sabe nem se o Jordi sabia que a pessoa tinha uma ordem de prisão e ainda que soubesse isso não é nenhuma ilegalidade o que nós vemos agora é o Supremo praticar arbítrio atrás de arbítrio abuso atrás de abuso e aquelas pessoas que viam supostas ilegalidades excessos na Lava Jato ficarem caladas com silêncio eloquente que mostra na verdade a sua hipocrisia que eles não estavam lutando por direitos não estavam lutando por democracia ou por império da lei eles estavam lutando para defender os seus políticos corruptos exatamente isso porque temos poucos minutos mas você falou é estranho que o mundo não está caindo mas você teve muito contato com procuradores internacionais multas foram aplicadas em Nova Iorque nos Estados Unidos na Suíça o mundo não está vendo o que está acontecendo no Brasil sendo que temos multas suspensas lá fora eles não estão acordando para ver que aqui estão sendo cometendo estão ocorrendo abusos e os corruptos estão se safando você tem algum contato ainda com seus colegas de lá e quais são as reações que vêm lá de fora? nós vemos agora alguns movimentos surgirem por exemplo com a viagem de Marcelo Van Hatten do Gustavo Geyer de alguns políticos à direita que foram ao Congresso americano com o objetivo de denunciar o que está acontecendo no Brasil nós vemos ainda uma revista prestigiada como a The Columbus lançando agora uma matéria na semana passada dizendo e mostrando que existe uma reação contra o combate à corrupção e uma destruição da Lava Jato por meio dos grandes políticos corruptos então nós vemos sim um começo de despertar um começo de crítica internacional e eu tenho certeza que isso vai se acirrar muito quando os casos dos presos 8 de janeiro ali você tem senhorinha presa com uma bíblia e com um terço na mão condenada a 14, 17 anos de prisão quando esses casos forem levados à Corte Interamericana de Direitos Humanos e qual é o problema? qual é a dificuldade? a dificuldade é que para você levar um caso para a Corte Interamericana você precisa esgotar todas as instâncias esgotar o julgamento isso vai demorar mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos vai caçar esses julgamentos absurdamente ilegais que o Supremo Tribunal Federal está realizando no Brasil a questão é o tempo e que enquanto isso você tem pessoas lá sendo abusadas dia após dia por atos arbitrários do Supremo com certeza vamos voltar a falar sobre isso no futuro e vamos continuar seguindo esses casos e quando eles chegarão lá na Corte Interamericana de São José de Costa Rica por enquanto infelizmente nosso tempo acabou teria mais um milhão de perguntas para te fazer Deltan mas queria agradecer muitíssimo sua presença aqui nos 10 anos relembrando o começo da Lava Jato 10 anos depois foi um prazer e uma honra tê-lo conosco aqui no BMC Talks muito obrigado honra minha Carlo eu que agradeço agradeço demais por todas as pessoas que têm lutado junto com a gente a luta por integridade a luta contra a corrupção ao longo da história e o mercado tem um papel fundamental nisso nós precisamos lembrar que a luta contra a corrupção é uma luta por princípio por honestidade por justiça por correção agora para além disso é uma luta que traz benefícios econômicos visíveis basta olhar o que aconteceu ao redor do mundo nos países que conseguiram vencer a corrupção estabelecer o império da lei estado e direito segurança jurídica esse é um caminho necessário para a prosperidade da nossa nação e por isso a gente conta com os atores do mercado do mercado financeiro da área econômica para que a gente possa caminhar nessa direção do nosso país obrigado Carlo obrigado mais uma vez sempre um prazer muito obrigado também a você que está seguindo a gente continue com a nossa programação aqui na BMC e nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política economia finanças negócios e internacional mais uma vez muito obrigado a todos pela atenção uma ótima noite e até mais